Clima de Natal também, estamos aqui no programa Piracicaba agora, vamos falar da carreata, né? Vamos falar da carreata, poxa, dia 13, hein, Neto? Dia 13, ó. Como passou, não, Maria? Meu Deus do céu, não, tá aí já. Que delícia, né? Que delícia. Aliás, não vejo a hora. Muito bom, né? Aquele monte de carro e sai e sobe. Ah, temos as imagens aí, olha só que legal. Esse ano vai ter uma mudança, viu, Neto? Vai ter uma mudança, é, uma pequena mudança. No ano passado, o que nós fazemos? Já é de praxe todo ano, na parte da manhã, fazer aquela região lá em cima do... Saiari pela Rua do Rosário, 10ª da Manhã, Teodora. Você que mora nesses bairros aí de Jacências, São José, São Jorge, Novo Horizonte, como é que chama lá? O próprio Jaraguá passa, ela pega uma parte do Jaraguá. Então, esses bairros aí, nós vamos estar passando, Santa Fé 1 e 2. Outro bairro também, ali é a região da Pauliceia, ali da Rua Corte do Mundo da Ju. E depois dali, nós vamos descer, passamos, pegamos a Rua da Glória e descemos a... Governador. A Rua Governador. Governador. Que, aliás, o Governador, a Rua Governador é o ápice de tudo. O mais emocionante é Governador. É verdade, né? É bacana, né? Mas você vai falar assim, ah, mas não vai passar no meu bairro? Olha, vou dar a dica já pra vocês. Se você quiser dar um abraço no Papai Noel, da Bill, tá? Fique muito claro. Dar um abraço no Papai Noel da Bill, na Mamãe Noel da Bill. Quiser tirar foto com as crianças. É só você ir na Governador no dia 13. Nós vamos descer, Governador. A partir das 11h30, a carreata já vai estar descendo a Governador e fazendo aquele barulho que todo mundo sabe, né? É verdade, né? Olha que delícia. Olha aí. Que legal. Apoio da Semontran. Apoio da Semontran. Desde já, quero agradecer. Perdão. E o Neto ali, olha lá, fazendo toda a reportagem. Olha lá, criançada. Desde já agradecendo. E o que é mais legal, Neto, que vão os proprietários da Bill, vão toda a parte de diretoria, gerência, chefes de departamento. Todo mundo vai de forma voluntária, com o maior prazer de entregar esses sorvetes, balas. Quero agradecer desde já o Café do Cátio, que vai servir o café da manhã para nós lá. Vai ter um café da manhã de nós sairmos, né? Para quem vai trabalhar. Vai ter depois, aí vai ter as balas, né? Que o Supermercado União, todo ano, nos patrocina com as balas. E aí, olha lá, essa imagem aí foi muito bonita. Não sei se você lembra. No fim, o Papai Noel mandou colocar o menino lá em cima, o pai subiu com o menino, né? Que é um trio elétrico. Então, vai o trio elétrico na frente, o Papai Noel vai em cima, fazendo tchau para todo mundo, acenando. Ah, aí está aí o Vagnão, locutor, né? O Vagnão vai estar lá também, né? Vagnão, eu não falei com o Vagnão ainda, não preciso falar com o Vagnão. Mas acho que o Vagnão vai estar lá, é. Seu Cleiton Barioto também. Esse aí eu não conheço. É o Marcelo? Mas, é eu, sou eu, é. Então, é assim, olha, tudo muito... É uma alegria, né, gente? E outra coisa, Neto, vai ser o mesmo sistema do ano passado? Lembra que tinha os motoqueiros? Que eles passavam, e às vezes passava meio, vamos usar o termo bem, caipira, meio batido. E a criança, olha eu aqui, o que que o motoqueiro fazia? Ele voltava, Felipe do Café do Cato está aí, lembra disso. Ele voltava e ia entregar a bala e o sorvete. Olha que gostoso. Essa cena, olha lá, meu pai e a esposa dele. Ah, que legal. Que legal. Então, essa é a cena, são as cenas mais belas. É muito emocionante, emocionante demais. Então, de manhã, Neto, nós vamos fazer toda aquela parte que nós estamos acostumados a fazer já há quatro anos. Quase cinco anos. E na parte da tarde, no ano passado, nós fomos para Santa Terezinha, fomos lá para a Vila Industrial, passamos pela Vila Resende. Esse ano, nós vamos mudar o trajeto. Esse ano, nós vamos fazer a região do Sol Nascente, se eu não me engano, é Sol Nascente 1 e 2, é isso, né? Oriente, Alvorada. Isso, Novo Oriente, Alvorada. Serra Verde. Serra? Verde. Serra Verde. Essa é a região que nós vamos, esse ano, na parte da tarde, tá bom? Vamos fazer uma parada em alguns pontos. Nós não vamos parar em avenidas. O pessoal que vê a carreta passar pela avenida, é bom lembrar já, alertar já. Nós não vamos parar nas avenidas, nós vamos parar em lugares específicos. Essa semana, agora que vem, nós vamos fazer o reconhecimento diário para poder parar nos lugares específicos. E no Sol Nascente tem uma das lojas do União, nós vamos dar uma paradinha lá também. A União é um patrocinador nosso. Apoiador, né? Apoiador. E vamos parar também lá. A turma lá, nossa turma, nossa turma. Olha lá a Madalena, olha a Madalena. Olha lá. O paparão até hoje que ninguém sabe quem é, né? Olha lá, que legal. Até hoje ninguém sabe quem é, paparão. Olha só, todo mundo lá. Todo mundo lá de novo, né, Marcelo? Olha aquele aí, olha lá. O nosso presidente Isoca. Olha, a Madalena parece que ela pega fogo, viu? A Madalena é demais, né? Ô, pessoa boa. Olha só, todo mundo acenando. Então é dia 13, né, Marcelo? Dia 13, com saída da Bill às 8 horas da manhã. A concentração vai ser lá. Quem quiser ir junto, Marcelo, que é uma empresa que queira ajudar, patrocinar, ir junto com a sua equipe. Pode? Pode, claro. Entre em contato conosco, não tenha dúvida. Entre em contato conosco. Até mesmo porque toda essa ação é feita em parceria. Nós temos, é claro, as despesas de almoço para o pessoal que vai. O café da manhã, o café do Cate, está patrocinando já pela quarta vez, né? Patrocinou no ano passado e esse ano de novo. Mas temos despesas com sorvetes, com... Estamos programando esse ano para entregar pipoca para a criançada. Olha que legal. Então você que é patrocinador, você que quer apoiar, não precisa nem entrar com dinheiro. Fala, ó, eu vou doar lá, por exemplo, mil pacotes de pipoca. E aí você vai pôr uma faixa no seu carro, você vai poder colocar um carro da sua empresa personalizado para seguir junto com o Lusco. Isso, isso aí. Enfim, e sempre, Neto, com todo o cuidado possível para não atropelar ninguém, para não causar nenhum acidente. Quero mais uma vez agradecer a Semutran, na pessoa do Nacional, do Jorge Aquira. Acompanhou a gente o tempo todo, hein? Acompanhou o tempo todo. E esse ano, novamente, Semutran vai nos dar um grande apoio, que é indispensável para fazer essa carreata. Muito bom, dia 13 a gente vai estar lá, vamos estar correndo, pulando, cantando, dançando e fazendo a alegria da criançada e das famílias, que a gente sabe que isso que acontece, a gente fica muito feliz, a gente vê a felicidade que é a criançada. Corre até treme assim na hora que vê. Ah, fica desesperada, né? Bacana isso, né? É um momento muito legal. Muito emocionante. É tão emocionante que não adianta. Olha, é só que não tem mesmo amor no coração, me permitam dizer assim, para não se emocionar com as cenas que nós vemos quando nós passamos. É, é verdade. Ah, mas por quê? É uma cena muito pobre, muito... Não, é a cena do amor, a cena do reião, não é verdade? A cena do amor, olha as pessoas acenando na alegria, queria ser encantado. Olha lá, que legal. E eu quero agradecer todo esse pessoal, todo esse pessoal que mora nessa região onde a carreata vai passar, que são sempre compreensivos, Neto. Quando vê a carreata, o pessoal já vai abrindo o caminho com os carros. Sim, já tem paciência, né? Isso, tem paciência. Então, o nosso muito obrigado, desde já, em nome de toda a Biogrupo Unidas, por colaborarem conosco. Vai ser uma belíssima carreata. Vai, vai ser. Maravilhosa, abençoada por Deus e com total apoio do programa Pirás Cabagora, que vai registrar tudo, tá? Minuto a minuto, não vai ser, como é que fala, ao vivo, né Neto? Ao vivo não, mas vai entrar no especial de Natal nosso. Vai entrar no especial de Natal, que como faz todos os anos, tá bom? Isso. Eu só tenho que agradecer vocês. Tamo junto, tamo junto aí. Olha eu lá, olha lá. O que mais? Você apareceu você de novo? Eu venho apresentar o programa que nem um pimentão, rapaz. É mesmo, Neto, mas esse ano precisa passar. Não, não, esse ano você passa o que você troca. Passa, é, protetor solar. Passa nada, vamos aí, deixa queimar. Olha lá outro também, tá que nem pimentão lá. Não, é de touca ainda por cima, tá vendo? Fale, fala, Filipe. Vai quem, Papai Noel, Marcelo? Vai, sei que vai ser o Papai Noel. Papai Noel, Marcelo. Papai Noel, Marcelo? Demorou. Demorou, Filipe. Engraçado que ainda o Lucas ainda mostra ele. Tá pedindo, pô. Isso, não? Vai, Papai Noel. Mamãe Noel, a Ana. É, o que não, a Ana não pode ir. A Ana acho que não vai, porque não vai ter touro mecânico. Mas, né, se tivesse touro mecânico, a Ana tava lá, Marinho. Olha lá, ela dá risada. Fez um sucesso essa matéria. Que sucesso, meu Deus do céu. Até hoje o pessoal comenta. Falam dela? É, é dela. Tá, fala da festa. Ela adorou. Nossa, a Ana montou mesmo no touro mecânico. Montou. Montou. Duvidaram? Ah, se eu fosse o touro, Ana, eu ia dar uma balançada, que ia jogar o selo lá embaixo. Ela caiu, ela chegou a cair de bagarim, mas foi engraçada. Caiu de câmera lenta. É que o Bruno, é o Bruno que foi lá, né? O Bruno não pegou o tombo dela. Caiu de câmera lenta, rapaz. Mas, Neto, eu quero agradecer de coração mais uma vez todo o apoio de vocês. Obrigado, estamos juntos. Essa carreata já virou, já faz parte do dia a dia, ou melhor, já faz parte do ano a ano, do calendário oficial da Biogrupo Unidas. Então, nós só temos que agradecer. E lembrando mais uma vez, você que o caminhão, a carreira do Papai Noel vai passar pelo seu bairro, para a sua casa, não precisa ter pressa, tipo, já sair correndo na frente do caminhão para pegar um sorvete, para pegar uma bala. Não, não precisa. Porque o Papai Noel vai parar, vai entregar a bala na sua mão, vai entregar o sorvete na sua mão. Você vai poder dar um beijo no Papai Noel, dar um abraço, tá bom? A gente vai bem devagarinho, né, Marcelo? Isso, bem devagar. Na verdade, devagar você vai ao longe, né, Neto? E a governador volta a dizer, quem, ah, a carreata não vai passar no meu bairro, não tem problema. O governador. Tem um tempinho de atriz e dê assinando o governador a partir das 11h30 da manhã, quando você vê, está aparecendo a carreata lá em cima, com todo mundo desfilando, tá bom? Muito bom. Marcelão, vamos falar... Dá tempo ainda? Ô, lógico, dá. Então vamos falar. Tempo é uma questão lá. A Ana falando lá, tem uns minutos ainda, tem bastante. Ah, tem, é, a Ana falou lá que tem 40 minutos ainda. Vamos falar do crematório, vamos falar de tudo isso que está sendo muito bem procurado, o crematório da cidade de Piracicaba, pela região e pelo Piracicabano, né? Bem lembrado. O crematório, né, completou agora um ano, agora em agosto, um ano de atividades e vale lembrar que tudo que é feito no crematório, Neto, é feito com muito carinho, é feito com muito amor, com muito profissionalismo. Todos nós da empresa, do Grupo Unidas, fazemos tudo com muito amor, carinho, com profissionalismo. Mas o crematório já é diferente. Gente, até esses dias, eu acho que foi sábado, domingo, uma pessoa me abordou na padaria. Sim. Sábado e domingo, eu amo tomar café em padaria. É uma coisa gostosa, né? Bom demais. E uma pessoa me abordou e ela falou que ela participou de uma cerimônia de cremação, onde... Ela estava presente ali, né? Ela estava presente, né? E ela ficou encantada de ver o carinho que é feito, o respeito, a homenagem. Então, para você que tem essa curiosidade de saber, ah, mas cerimônia de cremação, mas faz uma cerimônia, faz uma sessão solene. Não. É uma cerimônia de despedidas e homenagens. E é uma cerimônia que... O objetivo nosso não é entristecer mais a pessoa, não é fazer com que a pessoa sinta mais saudade, tenha maior tristeza. Não. O objetivo nosso é prestar uma homenagem, a última homenagem àquela pessoa que se vai, àquele ente querido que se vai. Então, como funciona, Neto? A cerimônia. Falando da cerimônia, nós abrimos... Primeiro, não é... Pelo nosso protocolo não é permitido cultos religiosos, exéquias ou outros tipos de celebrações religiosas. Por quê? Nós temos um tempo. São 15 minutos somente. Então, o nosso tempo não permite... Às vezes passa um pouquinho, vai para 20 minutos, mas o nosso tempo não permite que façamos cultos prolongados. Então, nós, desde já, nós aconselhamos que a pessoa faça a parte espiritual no velório. Lá no crematório é homenagens e despedidas. Não fazemos nada religioso, mas respeitamos a religião da pessoa. É católico? Abre-se com Ave Maria, que é a música universal da Igreja Católica. Depois da Ave Maria, tem uma mensagem belíssima que é passada. Depois dessa mensagem, nós temos uma segunda música e uma terceira. Essas duas, Neto, a família pode escolher. De repente ela fala assim, poxa, mas o meu pai ou a minha mãe, o meu amigo, o meu irmão, ele gostava de tal música. Então, você vai passar para nós com a música que ele gostava que nós vamos tocar. Porque é uma homenagem. E o mais bonito de tudo, Neto, é assim, emocionante. Eu me emociono bastante. Porque quando você coloca uma música conhecida, que a família está oferecendo, a família canta junto. Canta junto, né? Então, parece um coral, sabe? Lindo demais, muito bonito. Depois, entre uma música e outra, nós abrimos um espaço para uma mensagem. E para fazer uma oração. Porque a oração, não há problema. A oração é curtinha e pequenininha. E depois nós encerramos com uma terceira música. Perdão, com uma quarta música. Que é colocada ela instrumental, de fundo, para que você possa despedir do seu ente querido. Você vai tomar o seu destino. E depois os funcionários darão destino ao corpo. Lembrando, Neto, que lá é um dos lugares mais respeitados que tem. Às vezes você vai num velório, tem aquela converseira, todo mundo conversando, batendo papo, celular, e fala daqui. E lá, não. Isso que é bonito de ver. Que o pessoal chega, eles vão justamente para a homenagem. Então fica aquele silêncio, aquele respeito, né Neto? Isso é muito importante. Então, outro detalhe, para finalizar. No crematório, não fecha a urna. A urna fica aberta. Chegamos à seguinte conclusão. A dor maior de você ver, Neto, um ente seu dentro de uma urna é ver fechar aquela urna. Então nós não fechamos. Nós saímos dali como se nós fôssemos daqui a pouco reencontrar aquela pessoa. Mas sabendo que ela está indo para o plano espiritual e nós ficando no plano material. Muito bom. Parabéns. Eu tenho uma participação rapidinho aí. Vamos lá. O Evandro, Marcelo, passando por aqui, ele diz que duas semanas atrás, um tio dele foi cremado. Já recebeu aí o pó, né? As cinzas. O atendimento foi maravilhoso. O segundo primo, que é filho do... Que bom, que bom. Graças a Deus. Muito obrigado. Isso aí, parabéns. Só tem que agradecer, viu? Isso aí. Música Música Música